Não tenha medo, Chaves. Eu quero dizer, tudo bem, você não teve culpa se a vassoura se quebrou. É, já sei. Ah, Sê Madruga? O quê? Se lembra quem nos disse outro dia que os bons meninos devem fazer favores uns aos outros? Sim, Chaves disse. Como é que eu não vou me lembrar? Pois eu acabo de fazer um favor pra Chiquinha. Pois? Ah, pra mim, um favor? Puxa, puxa, que bom, que bom. E que favor você fez pra minha filhinha? Ela me pediu, por favor, pra dar umas vassouraldas no Kiko. Quando eu contar pra minha mamãe, você vai ver que ela vai te bater. Tinha que ser o Chaves mesmo. Chaves, mas por quê? Por quê? Não, não. Cabeça dura. Ora, calma, Kiko, calma, calma. Olha, papai, mas por que você não Chaves, hein? Mas, filhinha... Puxa, papai, é que ele também fez um favor pro Kiko. Ah, mas por que não me disse, filhinha? Chavinha, por favor, me perdoe, mas também eu não sabia. Mas que favor ele fez pro Kiko? Quando o Chaves aqui estava batendo, batendo e batendo no Kiko, o Kiko pediu, por favor, pra ele parar de bater e ele não bateu mais. Não, não, não. Você é doido. Me dá isso aqui. O Kiko... O Kiko... O Kiko, o Kiko é sócio, Madruga. Quando a minha mãe chegar, eu vou dizer pra ela pegar o senhor e... Não, não, não. Arrebenta a sua cara. Por favor, por favor. Ela vai lhe bater de chicote. Não, não, não. O Kiko, não, por favor. Olha aqui. E agora? Olha só. Olha, olha. Aí vem a bruxa do 71. A bruxa do 71. Não, não, não. Que bruxa, o quê? Não, não ligue, senhora. Perdoe esses dois. Eu já me cansei de dizer pra não chamarem de bruxa a senhorita Cotilde. O mal é que as crianças se deixam levar pelas aparências. Hein? Digo, 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 não, não. Mas que prazer, senhorita. Como a senhorita está bonita. O que ela está fazendo, hein? Bom, sabe, senhora Madruga, eu fiz este bolo pra dar-se presente pro senhor. Pra mim? Sim. Muito obrigado, mas não precisava. Não, não, não. Não é incomodo algum, não. Olha, de tarde eu venho pra que a gente possa comer ele junto. É que à tarde eu tenho um compromisso. Não, não, não. Olha, não se preocupe, senhora Madruga. Eu não me importo que a Chiquinha me chame de bruxa, não. Olha, tome, sabe o que acontece com ela? Olha, essa menina precisa de uma mãe. Sim? Seu Madruga, há alguém que a vigie. Sabe... O senhor também não acha? Sim, claro, mas... Pra vigiar a Chiquinha, eu precisava me casar com uma agente secreta. Bom, seu Madruga, pense nisso, sim. Claro. Pense e... Até a tarde. Até de tarde. Ai! Bom dia. Bom dia. Bom... Muito bom. A senhorita... Precisa de algo? Procura uma vaga. Por acaso o senhor não sabe se existe nada desocupado por aqui? Eu? Me refiro a casa. Ah, uma casa? Ah, bom, olha, sabia que a zeladora não está, então eu não posso dizer, mas... Mas apareça aqui de tarde que eu dou um jeito. Eu moro ali no sete, no sete. Certo. Depois, então, pode deixar que eu volto depois. É, mas não deixe de voltar, por favor. Até logo. Vamos jogar a amarelinha e eu começo, vai. Anda, então, risca logo. Chiquinha. Chaves, olha, venham. Vem, filhinha aqui. Ai, Deus. O que é, papai? Olha, eu vou dar a oportunidade de vocês me fazerem um grande favor. Hã? Sim. Bom, ouçam bem o que eu vou explicar. Vai vir aqui hoje à tarde essa moça que acaba de sair. Ah, ela, hein? Não, não, filhinha, espere. Eu acho que ele quer te arranjar uma mãe. Não, não. Ai, que burro. Não diga besteira, Chaves. Esperem, esperem, esperem. Não tirem conclusões sobre o que estou dizendo, mas prestem atenção porque há uma razão. Ah. Mas também vai vir a mãe do Kiko. Aham. E também vai vir a bruxa do 71. A que não era a bruxa? Já disse que não quero que chamem ela assim. Bom, olha, se vier a bruxa do 71, vocês dizem que... Dizem que eu morri. Que eu morri. Você mor... Você vai se suicidar, papai. É tudo porque eu não quero vê-la. Eu não quero vê-la. Diga um dia a morrer. Que eu morri. Ah, ele morreu, hein? Agora, se vier essa moça, essa que... Essa que saiu agora... Nós dizemos que o senhor morreu. Não diga bobagem. Prestem atenção, vocês dois. Digam que entre. Que entre? Para a moça, viu? E se vier a mãe do Kiko? Se vier a mãe do Kiko, bom. Olha, olha. Vocês jogam esse bolo nela? Não, senhor. Eu sou incapaz de desperdiçar comida. Bom, é que quem fez esse bolo foi a bruxa do 71. Ah, então sim. Peguem. Entendido, não é? Sim. Então, se vocês entenderam, tá certo, filhinha. Tá, papai. Olha, Chaves. Me empresta, então, o giz que você ia riscar o chão... Porque se a gente esquecer, vamos anotar, então. Vamos lá. Isso, isso. Então, se vier a bruxa do 71, o que é? Ele morreu. Ah. Morreu. E se vier aquela moça? Que entre? Entre. E se vier a mãe do Kiko? Ai, o bolo! O bolo. Que gozado. Bolo. Bolo. Um, dois, três. O Nidunistê. Salamem minguê. Um sorvete colorê. O escolhido foi você. Ora, mas o que foi que aconteceu, tesouro? Eu tava ali bem quietinho. Quando o seu Madruga pegou a vassoura e... Me bateu, mamãezinha. A primeira... A primeira que apareceu é... Deixa eu ver, deixa eu ver. Morreu, morreu, morreu. É, morreu. Quem é que morreu? Meu papai! Sim, foi de tanto medo, olha só. Pois eu não acredito nisso. Mas, por via das dúvidas, eu volto aqui mais tarde. Gentalha! Mas o que foi que eu... O que foi que eu não fiz direito? Ih, morreu. Anda, anda, bruxa. Ih, para a segunda, o que quer? Vai entrar, vai entrar. Pode entrar, é. O que foi? Entre, por favor, o meu pai está esperando. Ah, sim? Obrigada. Fabi! Já chegou a convidada. Ai, seu madruguinha. Ai, seu madruguinha. Mas ele ficou bravo. Pois é. Será que era essa? Ai, ai, vem a outra terceira. O que é que está escrito aí? O que é isso? O bolo, o bolo. Ah, é... Olá. Mas, mas o que significa isso? Ai, ai... Foi ele? O senhor madruguinha que mandou fazer isso? Ah, é... Ah, é... Ah, ah, ah... Tudo. Está tudo errado. Tudo. Não se preocupe, papai. As três prometeram que iam voltar. Eu já sei. Já sei. Toma aqui o bolo. Espero que dessa vez não se engane. Não, papai. Aí vem a primeira. Depressa, depressa. Ai, ai, ai. Aí vem a primeira. Aí vem a primeira. O que está escrito aí? Vê, vê. Morreu, morreu, morreu. Ah, sim. Olá, crianças. O seu pai já me explicou tudo e foi tudo um engano da parte de vocês. E... Eu... Eu só vim até aqui para perguntar se... Ele morreu. Ele morreu. Morrido, morrido, morrido. Não. Não, é que... Eu não queria bater tão forte. Eu juro. Eu, crianças... Eu só queria dar uma cacetadinha. Oh, com licença. Olha só. Ela acreditou. Olha. Ah, aí vem. Aí, aí, aí. Aí vem a segunda. O que é que tem aí? O que é que tem aí? Para entrar, para entrar. Pode entrar. Ele está esperando. Dá muito prazer. Que bom que... Ele não vai ficar só nisso. Ai, ele está suicidando, ele. Aí vem a outra. Aí vem a outra. O que é que tem aqui? O que é que acontece? O que é que acontece? O bolo, a óleo. O que é que... O que é que acontece? Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou a nova vizinha, nós acabamos de nos mudar para a casa aí de cima Não me diga, a nova vizinha, pois saiba que estou aqui para tudo o que precisarem É sua filhinha? Não, é minha sobrinha Olha só, é linda como a tia É bondade sua Muito obrigada, mas eu vim incomodar o senhor Será que não tem um telefone por aqui? Sim, é claro, tem sim, olha, é logo ali, mas se quiser eu posso ir junto para que não se perca Ah, muito obrigada Eu vou mostrar Espere aqui, Paty, eu volto logo, já já Com licença, sobrinha Eu sou a Paty Paty? Não, eu me chamo Paty E eu sou o Chaves, sabe? Toma, esse aqui é um presente meu Obrigada E esse aqui é o meu Obrigada De nada Você vai ver só agora Não, não, não bate em mim não, mamãe Não, não, não Tenho que ser o Chaves mesmo Seu imbecil O que foi? O que foi, Chico? Ele quer me bater com a vassoura Outra vez É, foi ele Seu monstro Vamos, filho, não se junte com essa gentalha Gentalha, gentalha Por que ficou calado? Porque é meio difícil falar com a dentadura solta Que me permita, sim? Com licença Sabe fazer isso? Com licença, vizinho Paty, eu aviso quando o almoço estiver pronto, sim? Deve ser, tia Lá, 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 lá Não, não Uh, sim Olha, me empresta a sua boneca Não Pois fique sabendo que eu tenho uma boneca que é muito melhor que a sua, ouviu? Me dá essa boneca aqui, ah, tá bom? Você não me deu por bem, mas me deu por mal, tá bom? Ah, não chora, menina bonita, não chora Quer saber? Eu vou lá tomar a boneca dela e trago pra você, viu? O que que foi? Pegaram a minha boneca Aqui está Obrigada, Xavis Aê! Você vai ver! Toma! 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 O que foi? O que foi? O que aconteceu? Me bateu Me bateu Outra vez, senhor Não, não, não Vamos, Kiko Eu já disse pra não se juntar com essa gentalha Gentalha, gentalha Mais um tapa, senhor? Não, senhorita, muito obrigado Eu acho que esse já foi o suficiente Eu não sei porquê, mas acho que o Chaves deve estar metido nisso Com licença, senhorita Ora, Chico, calmo, sim Me faça outro favorzinho É claro, senhorita, pois não Será que o senhor poderia me emprestar uma xícara de açúcar? É claro, senhorita, como não Entre, por favor, entre Obrigada Já, já viz O Chico me bateu E me tomou A boneca Já, já viz Já, já, já viz É, é O que foi, Chaves? Não sei. Olha, 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 o Kiko, o Kiko me tomou a boneca e me bateu e me disse que vai fazer você de bobo e que você não é de nada. E que a Pathy não gosta de você e quem sabe quantas coisas mais, olha. Você não vai bater nele? Eu já bati no Kiko e já tomei a boneca. Ai, Chaves. Eu não sabia que você estava do meu lado, Chaves. Você merece um beijo. Para de me lambuzar. Olha, Chaves, você não vai dizer para o meu pai que nós dois somos noivos, hein? Que? Somos noivos? A Chiquinha e o Chaves são noivos. A Chiquinha e o Chaves são noivos. Agora você vai ver quem é que é noivo de quem. Você vai ver. Pera que eu vou te mostrar bem no meio da sua cara. Agora você vai chorar. Calma. Tá vendo, senhorita? Viu por que eu digo que esse Chaves é pior do que Sarma? Pois é, tá certo. Bom, muito obrigada pela xícara de açúcar. Eu que agradeço por ter pedido, senhorita. Papi, papi. Sabe, o Chaves aí anda dizendo que a gente é noivo. Mas não é verdade, papi. Não é. Papi. Eu tô falando, papi. Papi. Pelo jeito foi picado pelo mesmo mosquito que picou o Chaves, aquele louco. Papai, eu tô falando. Vai comprar o que quiser, mas me traga o troco, hein? Se sente bem, papai? Como nunca, minha filha. Olha, papi. Me deixa botar fogo na casa pra chamar os bombeiros. Vem, filhinha. Mas volte logo, hein? Sim, papai. O que a Chiquinha disse? Que ia botar fogo na casa pra chamar os bombeiros. Diga pra ela não se demorar. Sim. Vem, vem comigo, Chaves. A gente bota fogo na casa e depois chama os bombeiros. Os bombeiros? É. Exato. Então, a gente já chamava os bombeiros e depois a gente pegava a mangueira. E depois a gente... Que legal, que legal, Chaves. Que bacana. Olha o que nós estamos precisando. O senhor Madruga me empresta os fósforos. Obrigado. Olha, Chaves, será que não é melhor botar fogo lá dentro de casa? Chaves, o que aconteceu? Você vai se queimar, Chaves. Você vai se queimar? Puxa vida, Chaves. Chaves, Chaves vai se queimar. O Deus do Chaves está queimando. Ai, papai. O Deus do Chaves está queimar.